Foi a primeira de muitas homenagens, tal como se espera, para as pérolas angolanas pela conquista do 15º título africano d'Andebal. O gesto foi da Embaixada de Angola no Senegal. Fora a refeição, o momento foi aproveitado para trocar impressões, descontrair a beira-mar ao som de um ritmo típico desta região, executado com mestria por três jovens artistas locais. Nós temos orientações do Ministério, porque sabe-se que a diáspora é sempre uma componente importante para o nosso país. E uma das primeiras missões da missão é trabalhar com a comunidade. Ser eleita MVP e a melhor central é fruto de muito trabalho, cultivo, individual. O que esperam encontrar na terça-feira? Uma festa, uma festa em festa, uma conquista, não nada mais do que o povo angolano no aeroporto para o nosso festejado. No rosto das atletas e equipe técnica, o sentimento de pura gratidão pelo gesto, agora um pouco mais descontraídas. Depois da dura missão, as pérolas angolanas deixaram escapar no olhar a vontade de chegar já a casa e partilhar este momento com a nação e com os seus. Até a final da tarde de domingo, não havia ainda um programa de recessão em Luanda. Nós vamos chegar a Luanda, obviamente teremos uma recessão. Estas meninas são cadeiras, são hinduínas. Normalmente representam bem Angola. Obviamente que o povo angolano irá recebê-las muito bem. Não sei, sinceramente, qual será o programa de recessão. Não sei, não posso dizer agora, porque ainda não tivemos contacto com o programa, mas certamente será um programa caloroso. E o que nós podemos dizer é que elas merecem todo o carinho do povo angolano e que todos nós possamos dar. A seleção está a caminho de Istambul, Turquia, onde deve fazer escala em direção à Luanda. A chegada das pérolas angolanas à capital do país está prevista para terça-feira, às 12h30. António Silva, Ayla Canganjo e Nelson Rosário, TPA, Dakar, no Senegal.